Salve, salve galera! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim! Olha só, mais uma dica do WhatsApp aqui pra você hoje, meu amigo. E a dica de hoje é uma função oculta que eu vou te mostrar aqui pra você, maninho. É o seguinte, essa função é oculta por quê? Porque a gente vai utilizar o link de API do WhatsApp. Hoje eu vou mostrar então um recurso pra você deixar o link de uma conversa sua do WhatsApp. Super bacana, né, brother? Como por exemplo, esse link você pode compartilhar ele no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social. Como por exemplo, lá no Twitter você deixa o link da sua conversa do WhatsApp lá. A pessoa ao clicar no link da sua conversa, ela vai ser redirecionada para uma conversa contigo no WhatsApp. É bacana, é legal e enfim, tá oculto, vou mostrar pra você. Se liga só como que a gente vai fazer. A gente pode fazer esse procedimento tanto pelo celular, quanto pelo computador, usando o WhatsApp web. Ok? Eu vou fazer hoje pelo computador, pessoal, pra ficar mais fácil de explicar pra vocês. Eu acho que fazendo pelo computador você vai entender melhor. Ok? Então, chega de papo, já deixa aquele like firmeza pra gente lá. Se você é novo aqui, se inscreva, seja feliz. E vamos então ver como faz essa parada aí. Se liga aí! Muito bem, já estou aqui no meu computador e a gente vai fazer o processo por aqui porque é mais fácil de vocês entenderem. O link da API que a gente vai utilizar hoje é este aqui. Com esta API a gente vai criar um link do número do seu WhatsApp para criar uma conversa. Beleza? É o seguinte, pessoal. Aqui no final do link, olha só. Vou passar o mouse aqui. Aqui no final do link você vai colocar o número do seu telefone. Ok? Eu já deixei o 55 ali, que é do Código do Brasil. Você vai apenas colocar ali, olha só. O DDD e no lugar desses zeros aqui você vai colocar o número do seu telefone. Não tem segredo nenhum. Então, eu vou colocar aqui o número do meu telefone. Vamos lá. Coloquei já o número do meu telefone aqui. Então, já está pronto aí o link para a gente iniciar uma conversa. O que você vai fazer agora? Você dá um CTRL A aí, CTRL C, né? Copia, né? Copiar. Copia esse link aí. E você vai abrir seu navegador aí. Olha aí, já apareceu aí. Envie o número tal, 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 através do WhatsApp. E já tem o botão verde aqui embaixo para você enviar a mensagem. Clique no botão verde e que adivinha, brother, a mágica toda, olha só. Vai redirecionar aqui para o WhatsApp web. Minha internet hoje não está lá, aquelas coisas. Mas já já vai se conectar aí. Aí se conectou. E, brother, a conversa vai iniciar ali. Olha só. Calma lá. Olha lá. Já iniciou a conversa ali. Bacana, super show. Mas agora, pessoal, vem a cereja no bolo. Agora vai ficar louco o negócio aqui. A gente vai criar um link com o número do telefone e mais um texto. Isso mesmo. Um texto pronto ali para você enviar. Olha só. Vamos fazer? Olha só. A gente vai utilizar este link aqui agora, tá, pessoal? Eu vou deixar os dois links lá na descrição do vídeo para você. Não tem erro. E aí você pega lá e faz o que eu estou fazendo aqui. Aqui, como eu já disse, ali, você já deve estar acostumado, né? Depois do 55 ali, onde eu marquei em azul ali, você vai colocar o seu número de telefone com DDD, tá? Então, coloca lá o número com DDD. Vamos pôr lá? Bora. Vamos pôr o número. Bacana. Coloquei o número. Agora eu vou marcar aqui em azul. Olha só. Vou explicar para vocês como funciona o texto. Olha lá para vocês verem. Eu coloquei a frase Olá, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte. O espaço aqui nessa linguagem é por cento e vinte. Notem lá que tem um por cento e vinte no meio de cada palavra aí, tá? Ele vai funcionar como espaço, ok? Então, eu escrevi lá Olá, né? Então, eu escrevi lá Olá e dei espaço. No caso aqui da linguagem, porcentagem vinte. Coloquei tudo, né? Escrevi tudo. Dei porcentagem vinte, que é espaço. Coloquei bem e ponto de interrogação. Você pode prolongar esse texto aí. Pode aumentar esse texto aí do tamanho que você quiser, ok? Mas lembre-se, né? Sempre dá o espaço lá colocando vinte e por cento. Então, é muito simples. Tá aí, então, criado já o link. Agora eu seleciono tudo aí o link, tá? Vamos selecionar todo o link, né? Selecionei. Vamos lá para o navegador. Olha só, beleza. Se eu quiser, pessoal, encurtar o link, tá certo? Isso aqui vai depender de você. Se você quer, não encurtar o link. Se você quiser encurtar o link, você pode encurtar aqui no bitlink, tá? Que eu vou deixar o link do bitlink lá para quem quiser encurtar também. Se você não quiser encurtar, quiser usar o link inteiro, não tem problema não. Pode usar inteiro também. Olha só, vou enviar aqui como inteiro. Olha só. Foi. Olha só, pessoal, que maravilha. Olha só, apareceu aí, né? A página do WhatsApp Web. Se fosse do celular, já ia diretamente para o app do WhatsApp. E já vai aparecer ali, enviar e a mensagem aqui embaixo. Olha lá. Olá, tudo bem? Daí você clica em enviar e vai ser redirecionado lá para a conversa. Criado o link bacana, super legal, né? Vai ser redirecionado para a conversa. Aguarda. Internet, colabora aí com a gente, né? Aí, garotinho. Bacana. Vai, 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 vai. Aí. E pronto. Olha lá, pessoal. Já está pronta ali, ó. Para me enviar a mensagem ali, ó. Está no encaixe, só enviar. E é isso aí, então, pessoal. Está dada a dica para vocês. Então é isso, maninho. Muito obrigado por você assistir e assistir até o final. Espero que você tenha gostado. Põe seu efeito de coração. E é claro, espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Então, até o próximo. Fiquem com Deus sempre. Valeu!